E já está valendo o aumento nos preços dos combustíveis anunciado ontem pela Petrobras. Desde outubro, essa é a terceira alteração. Nas anteriores, o preço da gasolina caiu na refinaria, mas claro, para nós consumidores, essa queda não chegou. Desta vez, estão na lista de aumento a gasolina e o diesel. O valor do litro de gasolina foi reajustado em 8,1%, enquanto o preço do diesel sofreu um aumento de 9,5%. A estimativa é que o litro da gasolina fique 12 centavos mais caro e o diesel, 17 centavos. A Petrobras alegou que a decisão foi tomada pela variação do câmbio e dos preços do petróleo.